Música Galera, dica de final de semana Já tamo na Piracema, né? Mas foi gravado antes É, foi gravado no dia 30 Tamo feliz Porque o rio amanheceu mais cheio A água correndo muito A gente vai tentar uns Piaçu Depois uns Tucunarés E talvez um Dourado Dica de final de semana Começa pra alegrar vocês Não esqueçam Show de prêmios do comercial Piapara Com muito prêmio, Carretilha Saga E vem aí o especial Santarém Valeu galera Final de semana e galera, lembrando Que no pardo, na Piracema Não se pode pescar Nós tamo no pardo Nós tamo antes da Piracema Uns dias antes de começar a Piracema Tá aí ó, seu Piauzinho Sul Pequenininho Mas já tem um peixinho na linha Né, Taci? Opa! O rio tá correndo muito hoje Descendo muita sujeira Ó, seu Piauzinho Sul Não deixe de participar Do show de prêmios Do comercial Piapara Tem Carretilha Saga Tem Caixa Box Tem muito show Não deixe de prestigiar Nossa Aventura no Pará Eu e o Passa Tarsido E um abraço pro Leozinho De São Benedito da Cachoeira A turma do Bené Que gosta de peixe de serba Peixe bom é na água Valeu galera Dica de final de semana Que tá aí Com o seu Azuzinho Que pode ser pescado Na Piracema Olha aí Esse aí vem com mata Água muito brava Né, Taci? Brava Isso aqui eu dedico A família Pascote E Carmelo De Araras Peixinho azul aí Dica de final de semana Não deixe de participar Da promoção Compartilhando esse post Tá concorrendo A Carretilha Saga Vários prêmios Seja no Youtube E no Facebook Peixe bom é onde Passa Tarsido Água nele Vai pra água Valeu galera Galera Dica de final de semana Passa Tarsido Trabalhando mais um Azuzinho Tem aí muito peixe Né, Tarsido Uma água muito brava E tamo aí Olha outro pontinho bom aí A gente tá Margeando a ilha Peixe bom é onde Passa Tarsido Vai pra água Valeu galera Dica de final de semana E tá aí o Passa Tarsido Com mais um Tucunarézinho Azul Todos eles azuis Né, Tarsido E peixe bom é onde Passa Tarsido Isso aí Valeu galera Galera Dica de final de semana E mais um Azulinho Mais um Azulinho aí Pra galera se deliciar Oh, foi embora Pessoal Galera Dica de final de semana Passa Tarsido aí Com mais um Tucunarézinha Que acabei de soltar Aquele que ele soltou Passa Tarsido já pegando um aí Com essa aí Um abraço Pro Flor de Tuberava Peixe que pode ser pescado Na Piracema Quem quiser devolver pra água Como a gente Peixe bom é na água Galera Dica de final de semana E não para Não para Não para Olha que dica de final de semana Cheia de Tucunaré Peixe que pode ser pescado Na Piracema Não deixe de participar Do show de prêmios Do Comercial Pia Para Lá você concordar Carretilha Venato No Youtube No Facebook Vários outros prêmios E peixe bom Passa Tarsido Vai pra água Valeu galera Galera Dica de final de semana E a isca artificial Nem pinga lá dentro Nem pinga Tá com preso Engarranchado lá E esse aqui Mais um peixinho Tá pretão Né Passa Tarsido Tá Aí ó Um abraço pro Clor de Tuveraba E o Luizinho do Cota Zero Meu amigo Um abração por vocês Deixa o gol é na água Vai Ó Ó Ó Ó Ó Dica de final de semana Exi Uma peixada Olha o canto atrás Tá Filho Vê se consegue filmar Não Não consegue Olha o canto atrás Galera É peixe demais É muito peixe Na dica de final de semana Seu ozuzinho Vai crescer Vai dar alegria Pessoal do Cota Zero Luizinho Grande abraço Valeu galera Que dica de final de semana Galera Ó E aí Mais um azulinho Falei que o vim tá dentro d'água O vim tá mesmo Vida A la vida A abração Pra você ir Sael Ortiz Grande abraço Pro Piatara Ó Ó Que brincadeira Demoramos Com a água brava Demais Achar os peixes Mas acabamos achando Né Quem procura Acha Né Tem que ter um Sacrificiozinho Andar pra lá E pra cá Mas ficar sem peixe A gente não volta Ó Peixe tá estourando Preixe É bom É na água Pegou Paca Cacunda É Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, dica de final de semana e numa água brava. Ô, seu tucunaré azul, que maravilha. Gente que pode ter pescado na piratina. Ô, escampulinho, mas que beleza. Vamos lá. Dica de final de semana. Mais um tucunaré que ele acabou de saltar escampulinho. Batilha pra isso. Ô, maravilha. Ô, água rápida. Tem que trazer rápido, olha aí. Galera, não deixem de participar do show de prêmios. Compartilhando esse post. Tá concorrendo a Carretilha Saga no YouTube, no Facebook. Galera, dica de final de semana. Começamos a semana da piracema bem com peixe que pode ser pescado. E tem muito. Vai pra lá, seu tucunaré. Valeu, galera. Cara, começamos os peixes que podem ser pescados na piracema com excelência. Bisco a turisquim. Um abraço pro André Luiz do YouTube. Sempre com comentários inteligentes. Olha aí, André. Senhor Azul. Que bacana. Que legal. Não deixem de participar. Compartilhando esse post. Para ganhar prêmios no Comercial Piapara, tem Carretilha Saga, tem um monte de prêmio. Tem o Piapara pescando com vocês. Galera, dica de final de semana e peixe bom. É na água. Vai embora, seu azul. Valeu, galera. Dica de final de semana. Olha que senhor azul na água aí, galera. Olha aí. Encerrando a dica de final de semana. Enxarutado, meu amigo. Enxarutou. Que fome, meu amigo. Galera, dica de final de semana. Seu azul. André Luiz do YouTube aí. O meu abraço fica pra você. Cota Zero. Luizinho do Cota Zero. Galera toda aí. O Leozinho da turma do Bené aí. Um grande abraço. O Luizinho mais uma vez. E o Vida Louca Vida. Dica de final de semana termina. E peixe bom. É na água. Vai embora, seu azulão. Valeu, galera. E o Vida Louca Vida.